Vou meter a desgraça, maconha a porra toda Vou ficar doidão Bala e balada e festa e a desgraça É isso aí, ó Esse é o mundo de profissionais De Free Fire, cara Vocês aí que gostam de apreciar Os pro players de FF Desculpem, são todos drogados Todos os streamers de Free Fire São cheiradores de cocaína